Música Então pode ficar com a mão no bolso de jeito nenhum, nem com o braço cruzado, né? Marchando, carvalgando, atirando e voando com as duas asas. Vamos lá então? Música Música Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na guia, nem a viador, seja eu aqui soldado de Jesus, eu sou soldado de Jesus, eu sou soldado de Jesus. Música 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 Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na guia, nem a viador, seja eu aqui soldado de Jesus, eu sou soldado de Jesus, eu sou. Eu sou soldado de Jesus, sim, sou soldado de Jesus, soldado de Jesus, eu sou, eu sou. Música Música